Oi, galera! Esse é o meu diário de escrita número 16, primeiro de 2015, então sejam bem-vindos a mais um ano comigo. Obrigada por acompanharem esse quadro tão introspectivo por mais um ano. Eu imagino que aqueles de vocês que me sigam no Facebook ou talvez no Twitter já tenham ouvido falar do meu trabalho novo, mas como eu sei que muitos de vocês também não me seguem nas redes sociais, também aproveitei pra gravar um diário de escrita a respeito. Estou com a minha mão zoada, como vocês podem observar, então eu tô aproveitando o fato de que eu não consigo escrever direito com apenas uma mão pra, enfim, né? Fazer outra coisa de útil. Minha preta não se mexe. O novo projeto, na verdade, não tem título, é um título novo. Eu tô chamando ele no momento de 10 coisas reboot, porque ele é um livro que, na verdade, ele é reescritura de um livro anterior, mas não muito. Explicando direito, e eu imagino que talvez alguns de vocês já tenham baixado e lido esse livro, em 2008 eu escrevi um livro chamado 10 coisas, o diário de uma padrecinha. Eu era adolescente, enfim, queria escrever uma coisa meio bilhinas malvadas, nesse pique, assim, enfim, saiu um pouco da minha zona de conforto e criei essa história sobre uma padrecinha que se apaixonou por um cara que não tá nem aí por ela. E, enfim, a história era muito bacana, os personagens eram muito legais, eu gostava muito enquanto eu tava escrevendo, ele teve dois volumes, e em algum momento eu decidi reescrever esse livro. O ano passado, no ano passado, quando eu tava viajando pra Disney, no avião me deu um estalo, assim, nos cinco minutos, e eu tive uma ideia de como seria reescrever esse livro num outro ambiente, porque a história se passava nos Estados Unidos, enfim, com algumas mudanças aí pra deixar a história um pouco melhor, mas ainda mantendo em essência os personagens, de repente tentando manter alguns diálogos, etc. Eu comecei a escrever, de fato, no mês passado, e de lá pra cá eu tenho escrito num ritmo até aqui bem bacana. Ele não tá saindo exatamente como eu tinha esperado, eu tinha imaginado uma coisa mais próxima do trabalho original, e, na verdade, eu tô meio que espirocando, assim, eu tô, tipo, deixando de lado o que eu já tinha feito antes pra criar uma coisa mais ou menos nova. A única coisa que eu mantive foi a essência dos personagens principais, embora eu tenha mudado alguns nomes pra, enfim, se adequar melhor aí à nossa realidade. Os protagonistas de Das Coisas eram a Melody e o JJ, o JJ, e, enfim, nessa versão agora viraram a Rachel, Raquel, na verdade, mas ela gosta que chamem ela de Rachel, porque tem essa parada meio americanizada, e o JJ, só o nome dele que mudou, enfim, eu acho que era Jensen Jackson, não lembro qual que era o nome dele, e virou João Joaquim. Enfim, tem toda uma história bacana. Eu mudei a personalidade de alguns outros personagens pra, enfim, ficar mais divertido. Em algumas coisas eu tô sentindo uma estranheza, assim, eu tô narrando esse livro na primeira pessoa, como eu faço de costume, mas o tempo verbal mudou, é narrado como se estivesse acontecendo mesmo no presente, e isso muda muita coisa. Por um lado é mais divertido, é mais dinâmico, e, por outro, é estranho, porque eu tô tão acostumada a narrar ali num tempo passado, que, enfim, eu vivo trocando aí os verbos, comentando uns erros e tendo que voltar. E, por outro, eu tô meio fora dessa realidade, assim, de chiquilite comédia, então eu ainda tô lutando um pouquinho pra achar o tom de voz ideal da Raquel. No momento, como eu tô ainda não, né, escrevendo, fazendo esse primeiro rascunho, isso não me incomoda tanto, assim, eu não tô sentindo uma urgência em mexer nisso, de repente em parar e rever. Porque, enfim, eu acho que é natural você demorar, às vezes, alguns capítulos pra entender qual é a voz do seu personagem, enfim. Ela ainda tá meio truncada, tá meio atravancada, assim. Eu percebo que tem horas que ela, às vezes, fala de um jeito meio sério, e eu precisava de alguma coisa mais dinâmica, mas eu acho que é uma coisa que vai ser trabalhada mais pra frente. E tô naquele desespero pra chegada do JJ. Na verdade, ele já apareceu, só que algumas coisas mudaram das coisas pra esse, né, como eu disse. No livro original, o JJ era um cara que era novo na escola, enfim, e a Melody já tava inserida naquele ambiente, ela era meio que a coimbi do lugar, e ela meio que se interessava por ele, porque o cara era muito gostoso, muito gato, e tentava investir nele, e ele meio que tipo... Me gato. Não. Enfim, ficava essa coisa engraçada dela tentando conquistar o coração do JJ. E nessa versão, o JJ é mais velho, ele é um professor, então muitas coisas da relação entre eles vai mudar. E, enfim, eu ainda não tive essa oportunidade de inserir o JJ enquanto personagem masculino, enquanto um pai romântico, assim, mesmo. Por enquanto é só um personagem extremamente bonito que apareceu, e que puxou os olhos da Raquel, e agora ela tá, assim, naquele tipo, ah, é um desafio interessante. E uma coisa que eu gosto bastante, e eu gostava em 10 coisas, e gosto muito agora também, é que o JJ e a Raquel, no caso, agora, eles não são exatamente um par romântico, assim. Eles não são um casal que se ama à primeira vista. Inclusive, ela não se apaixona por ele. Ela fica interessada por ele, porque ele é bonito. E que eu acho uma coisa muito mais natural, e muito mais real, do que grandes amores da primeira vista. Ela se interessa por ele, porque o cara é gato, ela meio que toma como desafio, porque ele é professor dela, e mais pra frente, conforme ele vai rejeitando ela, e ela vai insistindo, porque não é possível que alguém rejeite a grande Raquel, ela começa a cair de amores por ele, e vice-versa. Enfim, é uma relação bem interessante, e eu espero conseguir manter isso, da forma como eu mantive uma das coisas, que é uma... Enfim, o relacionamento deles é a parte que eu mais me orgulho do livro original. Eu reli alguns capítulos das coisas, alguns meses atrás, e ao mesmo tempo que tem muita coisa que eu acho muito divertida, e que fiquei impressionada, assim, tipo, caramba, eu fui eu que escrevi, eu também tive essa experiência de saber que... podia ser melhor. E agora, reescrevendo, eu acho que eu posso fazer melhor também. Então, estou indo pelo melhor. Acho que é isso por hoje, foi rapidinho esse diário, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês quiserem continuar acompanhando esta e outras colunas do meu canal, por favor, se inscrevam, deem um like se vocês curtiram, esse like zoou alto de pessoas, que a gente tem de niche. Fiquem de olho aí, também convido vocês a se inscreverem no canal da Maratube Literária, que começa agora dia 18 de janeiro, eu estou bancando a host junto com a Maria Salles do Jardim de Borboletas, e com o Luan Felipe do Show do Golã, enfim, vai ser uma maratona de vídeos bem legal, aqui no canal a gente vai ter vídeos praticamente todos os dias de maratona, enfim, tem desafios, desafios de leitura, desafios premiados, tem muita coisa bacana que vai rolar na lista da Maratube, e é isso, gente, beijos para vocês e até semana que vem. Meu cabelo está todo lado.